De evidências de vida extraterrestre escondidas sob o mar Báltico, até essa misteriosa imagem de várias pessoas aparecendo para formar um círculo no fundo do oceano, hoje vamos te mostrar algumas coisas muito estranhas encontradas debaixo d'água. Se eu falar Olímpia, Paternon ou Santuário de Ascléspios, vocês provavelmente pensariam na Grécia. O país considerado o berço da civilização é o lar de incontáveis tesouros que remontam ao tempo da Grécia Antiga. Você sabia que as águas gregas estão cheias de riquezas antigas? Por exemplo, se eu lhe dissesse que, há mais de 2 mil anos, um enorme navio afundou sob as águas de Antiquitera, uma pequena ilha grega localizada no sudeste do Peloponeso, entre a ilha de Quitera e Creta. Sim, o naufrágio da ilha de Antiquitera é, sem dúvida, o maior e mais fascinante dos tesouros marinhos da Grécia. Foi descoberta em 1900 pelos pescadores e, desde então, cada nova exploração ou escavação tem desenterrado objetos mais preciosos. Recentemente, 50 artefatos, objetos de vidro, uma flauta de marfim, um braço de bronze que poderia ter sido parte de um trono e frascos de cerâmica foram encontrados neste antigo local. Mas o objeto mais valioso recuperado do naufrágio é a máquina Antiquitera, uma espécie de ancestral do computador. O grande Jacques Cousteau descobriu e recuperou mais de uma centena de antiguidades em 1976. No entanto, este sítio arqueológico subaquático ainda não revelou todos os seus segredos. Os cientistas esperam que as novas tecnologias forneçam mais informações sobre as origens deste navio em futuras expedições e talvez recuperem outros tesouros escondidos. O golfinho é, sem dúvida, a espécie marinha mais inteligente e a mais amiga do homem. É especialmente conhecida por sua visão excepcional e por seu sistema de ecolocalização. Seu sonar ativo permite a este mamífero marinho detectar o menor alívio em seu ambiente. Isso tornou a descoberta de um esqueleto de golfinho preso no Recife de Trenemene, nas Ilhas Sili, um evento de raridade inigualável. Esta incrível descoberta foi feita no verão de 2018 por um mergulhador com uma câmera submarina explorando o belo Recife de Trenemene. E só quando ele chegou a uma profundidade de 38 metros é que avistou este enorme esqueleto preso sob uma grande rocha. Ainda nos perguntamos como este pobre golfinho acabou ficando debaixo do Recife. E infelizmente, acho que este mistério provavelmente permanecerá sem resposta. Imagine se mergulhando ou nadando no Arizona, em um cenário paradisíaco perto do cais de Cienega Springs, no Rio Colorado, nos Estados Unidos. Foi precisamente nestas circunstâncias quando um jovem mergulhador encontrou dois esqueletos humanos sentados em cadeiras de plástico. Em 4 de maio de 2015, por volta das 10 horas da manhã, que pareciam estar bebendo chá calmamente. Esta descoberta horrível o levou a sair rapidamente da água e chamar a polícia. Rapidamente, o xerife do condado de La Paz, acompanhado por bombeiros mergulhadores, mudou-se para o local. Uma vez que o primeiro investigador estava debaixo d'água, ele foi capaz de filmar esta cena diretamente de um filme de terror, de dois esqueletos que parecem estar tendo um lanche debaixo d'água. Ele até arranjou coragem e se aproximou um pouco antes de descobrir que era uma farsa sem gosto. Um fã do filme Um Morto Muito Louco, de 1989. De fato, os esqueletos são de plástico e um deles está segurando um cartaz escrito Bernie Vive o Sonho no Rio, escrito nele. Nossos mergulhadores e a polícia tiveram um momento ruim antes de perceberem que era falso. E no fim das contas, essa descoberta só serviu para dar um susto. Tenho certeza de que você conhece Stonehenge, este sítio arqueológico inglês feito de enormes pedras em pé em círculo, sem cimento ou argamassa, e cujo segredo ainda não foi descoberto. Você sabia que em 2007 foi encontrada uma estrutura similar a 12 metros de profundidade sob a Grand Traverse Bay, no lago Michigan, nos Estados Unidos? Os cientistas que fizeram esta incrível descoberta não esperavam encontrar um local pré-histórico excepcional, provavelmente datando de mais de 9 mil anos atrás. Inicialmente, eles procuraram por naufrágios utilizando o sonar de nova geração. As últimas explorações revelaram uma escultura em forma de mastodonte, uma espécie que se extinguiu há mais de 10 mil anos em uma das rochas. Arqueólogos e especialistas em petróglifos apresentaram várias hipóteses sobre as pessoas extintas que ergueram este incrível edifício, mas nenhuma foi confirmada até o momento. O que é certo é que o Stonehenge americano submerso tem uma coisa em comum com o Stonehenge britânico. A origem de ambos continua misteriosa. Eu tenho certeza que você já viu imagens de fumaças negras saindo de vulcões, mas você sabia que existe um fenômeno semelhante nas profundezas escuras dos oceanos? As descobertas feitas nos oceanos nunca deixam de nos surpreender. E com os avanços tecnológicos, as explorações estão sendo realizadas a profundidades cada vez maiores, até mais de uma dúzia de quilômetros abaixo da superfície e na escuridão total. Foi assim que foram descobertas as fumaças negras, também conhecidos como respiradouros hidrotermais. Este incrível fenômeno natural ocorre quando fluidos quentes e ácidos escapam de zonas vulcânicas, submarinas e entram em contato com a água muito mais fria do mar. Isto dá vida a um espetáculo aquático de tirar o fôlego. E embora as águas próximas desses respiradores negros sejam extremamente ácidas, elas formam a base de certos ecossistemas que são independentes e totalmente autossuficientes em energia solar. Você sem dúvida se pergunta como a vida pode encontrar seu lugar nas águas coradas com ácido. Você vai ter notado que certas bactérias, chamadas de extremófilos, obtêm sua energia diretamente do sulfeto de hidrogênio emitido pelos respiradouros negros. Estas bactérias são consumidas por crustáceos, moluscos e peixes, e isso faz dos fumantes negros uma parte integrante e necessária da preservação dos ecossistemas marinhos. A Grécia tem algumas das mais belas praias do mundo, e a cidade grega de Legrena não é a exceção. Pelo menos na superfície, porque, no fundo, é uma história diferente. O magnífico mar de Legrena esconde um dos maiores cemitérios de carros submersos, e pensavam que os oceanos só escondiam tesouros. À primeira vista, a paisagem paradisíaca do litoral de Legrena não deu nenhuma pista de que estava escondendo um enorme depósito de sucata de carros. Este ferro velho aquático contém um bom número de carros, de vários períodos e com marcas e modelos que vão desde os mais comuns até os mais raros e clássicos. Também nos perguntamos como todos esses carros acabaram nesse lugar improvável. Bem, o mistério permanece, nenhuma explicação foi dada. Os mais curiosos fizeram desse cemitério subaquático um local de mergulho imperdível. Se eu falar pra vocês sobre a Área 51, ou sobre os homenzinhos verdes, certamente você vai pensar em alguma forma de vida extraterrestre. Alguns acreditam nisso, outros são muito mais céticos. Mas talvez a evidência de vida extraterrestre possa estar se escondendo muito mais no Mar Báltico, entre a Suécia e a Finlândia. De fato, a equipe sueca do OceanX, caçadores de tesouros submarinos, supostamente tropeçou em uma estrutura circular com mais de 60 metros de diâmetro durante uma varredura por sonar em 2011. O mais surpreendente é que esta estrutura não se parece com um produto da natureza, porque conteria rampas e escadas, assim como vários outros elementos misteriosos. A imagem capturada por sonar parece um OVNI espatifado enterrado sob o Mar Báltico. Em 2012, a OceanX organizou outra expedição ao fundo do Mar Báltico para explorar esta misteriosa estrutura. Infelizmente, os mergulhadores não puderam tirar fotos, mas puderam tirar amostras para dar ao professor de geologia Volker Bruchert, que quebrou o mito e concluiu que as pedras não passavam de granito, gnaice e arenito. Nada a ver com uma nave espacial extraterrestre. As imagens da anomalia no Mar Báltico continuam a surpreender e a despertar a curiosidade de todo mundo na internet. E até que mais investigações e explorações sejam feitas, nenhuma hipótese é descartada. E como os agentes do Arquivo X, Mulder e Scully diriam, a verdade está lá fora. Fazer um recife de coral com borracha. A ideia pode parecer incomum ou até ridícula, mas em 1970, esta má ideia da Broward Artificial Reef Association parecia inovadora e amiga do meio ambiente. Na época, a ideia era colocar os 2 milhões de pneus usados acumulados nos aterros sanitários da Flórida a cerca de 20 metros de Fort Lauderdale. Esta iniciativa desastrosa começou com boas intenções. O objetivo era criar um recife artificial feito de pneus chamado Osborne Reef em 1970. Quando a reciclagem significava quase nada e o conhecimento sobre os recifes de coral era muito limitado, todos estavam convencidos de que os corais se prenderiam aos pneus e prosperariam neles. Hoje, este cemitério submarino de pneus é um desastre ecológico, pois os pneus deslocados pelos furacões destroem os recifes naturais próximos. Várias tentativas foram feitas desde 2001 para recuperar estes pneus das águas de Fort Lauderdale. Mas a tarefa é assustadora. Após mais de 20 anos de limpeza, 700 mil pneus ainda se encontram pacificamente sob as águas da Flórida. Assim, graças à genialidade desses boomers, aconteceu esse desastre ecológico. Agora só resta para gerações atuais e futuras encontrar uma solução. A imagem que temos da medicina e dos remédios ancestrais é muitas vezes sombria e até bárbara. Você sabia que os remédios históricos não se limitavam a sanguessugas, incenso, encantamentos extravagantes e sangrias? É nas profundezas dos oceanos que aprendemos mais sobre os medicamentos do passado. Mais especificamente, nas entranhas de um naufrágio de 2 mil anos, localizado nas águas da Toscana, Itália. Os pesquisadores descobriram os restos de uma farmácia que datam de mais de 120 anos antes de Cristo. Esta farmácia contém 136 frascos de medicamentos de madeira e estanho. Assim como medicamentos em forma de comprimidos, cubos ou pílulas e com várias composições. Alguns comprimidos contêm mais de uma dúzia de extratos de plantas diferentes, outros de resina de pinheiro, amido, zinco ou mesmo vegetais. E suas preparações sugerem que eles podem ter curado várias doenças. Por exemplo, problemas de vista, bem como distúrbios gastrointestinais. O estudo desta farmácia subaquática não deixa de dar segredos sobre como era o medicamento antes da nossa era e que, ao contrário das ideias recebidas, era eficaz contra várias enfermidades e especialmente com fórmulas complexas. Navegando na internet, você talvez já viu uma imagem de uma bela escultura submersa, um círculo de crianças de mãos dadas e no qual a natureza parece ter recuperado seus direitos. Você provavelmente está se perguntando onde está localizada essa incrível obra, quando ela foi construída e qual é a sua história. Esta escultura é muito recente e muito mais contemporânea do que se possa pensar. É uma peça única encontrada na Ilha Caribenha de Grenada, criada em 2006 pelo escultor anglo-guanês Jason Decaires Taylor. Este artista, um amante do mergulho, fez das esculturas submarinas sua marca registrada. Ele tem mais de 600 obras representando seres humanos em diferentes posturas, incluindo animais e diversos objetos da vida diária expostos sob os oceanos ao redor do mundo, particularmente nas costas do México, Bahamas e Índias Ocidentais. Estas esculturas em comum são feitas de concreto ecológico, o que as transforma em recifes artificiais que servem de habitat para a vida marinha. Além da inegável beleza desses monumentos modernos, eles também têm uma forte mensagem a transmitir, que é a de nos confrontar com a devastação causada pelo homem na natureza. Tudo isso faz deste projeto artístico em perpétua interação com a natureza, uma magnífica representação que combina beleza, consciência e praticidade. Fala pra gente nos comentários qual dessas incríveis descobertas submarinas te surpreendeu mais. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Te vejo amanhã, na mesma hora, no mesmo canal, para um novo vídeo.